A sua saúde é seu bem mais precioso. Por isso, cuidar exige sua atenção o ano todo. Confira o calendário de exames para mulher. A cada faixa etária, novos exames são solicitados, dependendo do seu histórico médico. Veja na tela. Realizar os exames na idade certa pode ajudar no diagnóstico precoce, o que possibilita um tratamento menos agressivo. Lembrando que o ideal é que se realize um check-up completo anualmente ou em menor prazo em caso de presença de comorbidades como obesidade, tabagismo, etilismo e doenças associadas, como diabetes, hipertensão e outras. Aproveite o mês da mulher para colocar seus exames em dia. Amaral Costa, sempre perto de você. Amaral Costa, sempre perto de você.